Quando eu te vi, me apaixonei, tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço, nem meu coração é de cimento Quando eu te vi, não segurei, fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço, já não mando mais no coração Me atirei igual a água, quando desce a cachoeira Me acendi feito uma brasa, com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas, e voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra, no calor do seu abraço Emoção tomando conta, meu olhar virou roteira Fiquei leve igual criança, quando cai na brincadeira Bem na estrada do destino, sigo em sua direção Por você vou carregando, toneladas de paixão Oh mulher, não me procure mais que é pro nosso bem Já não quero mais provar os espinhos que a vida tem Não fico mais ao seu lado, sei que mereço, vou encontrar um outro alguém Para que começar, tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar, mais motivos pro povo Que tanto já falou, para que recordar São palavras que só, me fizeram chorar Nos caminhos da vida que é cheio de espinho Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho Será que você esqueceu Que eu sou o homem que mais te ama Depois que você foi embora Nunca mais troquei nossas roupas de cama Roupas com seu perfume Em nosso quarto, vive a sua esfera E eu estou morrendo aos poucos Pois não me acostumo a viver sem ela Quando lembro seus costumes Me causa grande desespero Aí eu entro em nosso quarto Aí eu entro em nosso quarto Deito em nossa cama Paixão desse jeito Eu não aguento Quando lembro seus costumes Me causa grande desespero Me causa grande desespero Aí eu entro em nosso quarto Deito em nosso quarto Deito em nossa cama E sinto o seu cheiro Cheiro de uma mulher Revive do meu pensamento Amor, se você não voltar Paixão desse jeito Eu não aguento Quai, seu app de vídeos curtos Eu não aguento